Música Parlamentares marcaram presença na última sessão ordinária do mês de novembro. No pequeno expediente, a deputada Bia de Lima subiu à tribuna para destacar a Conferência Estadual de Educação de Goiás. Venho aqui nesta tarde, seu presidente, informar o final da Conferência Estadual de Educação que foi concluída agora pela manhã, depois de dois dias de intensos debates onde nós estivemos discutindo o plano decenal da educação e já apontando as perspectivas dos novos planos da educação. O deputado Renato de Castro usou a tribuna para repudiar os ataques cometidos no último dia 29 em seu escritório político em Goianésia. O parlamentar e seus pais ainda foram ameaçados. Hoje é um dia em que subo à tribuna estarrecido para não dizer assustado. Porém, subo no dia, subo nessa tribuna, senhoras e senhores, encorajado, muito encorajado, mediante aos fatos ocorridos no dia de ontem na cidade de Goianésia. Os colegas parlamentares manifestaram preocupação e indignação quanto à violência sofrida por Renato de Castro e sua família. A violência, a falta de sensibilidade, a divergência, o ódio, isso não faz parte da política. Nós precisamos cada vez mais separar o joio do trigo e a sociedade buscar no espelho do diálogo, do equilíbrio, a forma de podermos fazer a política que vem ao bem comum. Na ordem do dia, os deputados deliberaram 39 projetos durante a sessão desta quinta-feira. Ainda durante o encontro, os deputados aprovaram reunião da Comissão Mista e sessão extraordinária. Na Comissão Mista, os parlamentares aprovaram um relatório favorável à proposta do governo que altera a alíquota do ICMS de 17% para 19%. Além desta matéria, a proposta que aumenta a margem de crédito consignado para servidores militares ativos e inativos, além de pensionistas do Poder Executivo para 45%, também recebeu aval do colegiado. Após esgotar a pauta da Comissão Mista, deputados retornaram ao plenário Iris Rezende para uma sessão extraordinária. A proposta para o aumento do ICMS recebeu emenda dos deputados Clécio Alves, delegado Eduardo Prado e coronel Araújo. Portanto, o projeto retornou para uma nova apreciação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda durante o encontro, os deputados aprovaram a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023, para que seja possível o pagamento do bônus de dezembro para os servidores da ALEGO. Já foi feita a emenda, já foi aprovada na Comissão Mista e gostaria de colocar em prioridade a votação da LDO hoje. E, evidentemente, com a compreensão e a quiescência de todos, para que possamos quebrar o intertício e fazermos uma sessão extraordinária amanhã, de maneira híbrida, às 10 da manhã, aprovando em segunda e encaminhando o autógrafo de lei, porque somente poderemos fazer o remanejamento orçamentário após a inclusão na LDO. Para que esta matéria possa ser votada em definitivo ainda nesta semana, o presidente convocou uma sessão extraordinária para a próxima sexta-feira, 1º de dezembro, às 10 horas da manhã, no Plenário Iris Resende.